A gente até brinca que do jeito que está escrito a gente muda, sai do conceito de insider trade e passa para o conceito de insider informing. Ou seja, eu criei uma norma adicional para impedir os insiders primários de divulgar informações confidenciais. Quando você suprime o dever de preservação do sigilo para criar essa imputação ao insider secundário, você entra num cenário de risco de imputação das infelizes coincidências. Até que ponto e qual é a prova que vai ter que ser feita com segurança absoluta para gerar uma condenação? No total, a maior parte dos indiciados em processo CVM são de pessoas oriundas do mercado, são secundários. Mas a punição é muito pequena. E o grande número de punidos é do pessoal de dentro. Então, que com destaque para administradores. O nosso assunto é compliance, necessariamente, o que eu faço dentro de casa. E não o que eu estou fazendo necessariamente para fora de casa. Então, assim, a gente lida muito por educação. Além disso, você tem as tais barreiras de informação, segregação física, segregação lógica. Você tem, periodicamente, testes sobre isso também, o que é bastante importante. Você, no caso de ser levantado alguma suspeita de uso indevido de informação, você tem, pelo menos, o lado da empresa, o seu lado do compliance da empresa sendo feito. Quem está pensando o tempo todo em investir, não se deveria também ter o cuidado no registro da forma como as reuniões acontecem, como que as discussões acontecem, quando que o pensamento sobre um investimento, quando que ele surge, as reuniões que muitas vezes são colegiadas. Se a informação ainda não é pública, ela tem que ficar pública antes de ser comentada. Isso é uma questão lógica, porque, senão, você realmente dá um privilégio a um investidor ou a um analista, em detrimento aos demais. E aí é que se gera um insider trade. Então, a única, digamos assim, vacina quanto a isso é você ter, na sua política de tratamento de informação prevejada, você ter uma área de compliance e um telefone lá, uma área de emergência, um compliance hotline. Para nós sempre foi uma preocupação, continua sendo uma preocupação agora que foi tipificada como um crime. Eu acho que do lado nosso do compliance, uma das principais preocupações aqui é ter certeza que as barreiras de informação estão funcionando corretamente. para garantir a barreira da informação, a justificativa das operações feitas com valores imobiliários, que estão sujeitos a algum mandato interno, se elas são suficientes para afastar o indício de um crime. Tem que ter realmente um controle, um compliance melhor nas companhias como um todo. As restrições estão fortes? Muito fortes. Vai ser difícil tudo isso? Vai ser muito complexo. Mas eu acho também que a gente tem que passar por um amadurecimento do mercado de capitais brasileiro. Legenda Adriana Zanotto